Na última sexta-feira aqui no quadro Cospe Fogo do Tribuna Livre, nós abordamos o assunto sobre o serviço dos táxis e também os aplicativos que oferecem serviço de transporte, como a maioria conhece aí o Uber. Muitos ouvintes participaram, mas não conseguiram resposta devido a falta de tempo. Então nós, no mesmo dia, marcamos o retorno deles aqui no programa para responder e tirar dúvidas dos ouvintes. Então, novamente conosco, o Bernardo Quartin, ele que é o presidente do Sintax, Sindicato dos Taxistas, e o Wellington Dias, presidente da AMU, que é a Associação de Motoristas de Aplicativos de Mobilidade Urbana. Agradecendo mais uma vez aos dois aqui a participação do programa Tribuna Livre. Vamos então tentar atender aí todos os ouvintes que nos mandaram questionamentos no dia e, de repente, hoje também aqui você pode participar no 99877-9595. Vamos começar com o Bernardo, o Antônio Bernardo, nosso ouvinte, ele sugeriu para uma melhor concorrência acabar com a bandeirada. Isso é possível? Ô Marquinho, primeiramente, bom dia Marquinho, bom dia Sérgio Cruz, ouvintes da 95FM, bom dia Wellington. Bom dia. Você tem uma lei federal que ela institui o uso do taxímetro como acima de 50 mil habitantes, você tem que ter o equipamento do taxímetro instalado no veículo táxi. Quem regula o preço do serviço é a agência de regulação e a agência municipal de transporte e trânsito através de uma planilha proposta pelo executivo municipal. Eu entendo o seguinte, tem que ter um valor mínimo para você trabalhar. Acabar com a bandeirada, eu não digo que seria o... É que nós temos hoje bandeira 1 e bandeira 2. É, você tem bandeira 2 justamente pelo fato de você ter horários que você vai ter após as 22 horas, feriados, enquanto outras pessoas, outras profissões estão parando, o mercado está parado, o táxi está trabalhando 24 horas também. Assim como você tem as tarifas variáveis em aplicativos. Então é uma discussão que tem que ser colocada em prática a quatro mãos com os setores da sociedade, com os setores de transporte e com o próprio poder público para ver se há essa possibilidade. Mas que desde que você não... Fazendo essa variável de você acabar ou não com essa bandeirada, tendo um custo mínimo, que você consiga fechar a conta no final do dia. Você tem um custo do seu trabalho, da sua rodagem, do equipamento que você gasta no carro, do seu prolabore, que você também tem que estar com esse carro à disposição. Então tem que ser aberta uma discussão justamente para a gente ver essa possibilidade. Agora é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos. Tá certo. O Tiago Wellington, ele concorda com a permanência do Uber, dizendo que o sistema é bem interessante e que oferece uma corrida mais barata e a classe menos favorecida, ela consegue utilizar diferente, segundo ele, do valor do táxi. Só que aí uma ouvinte, logo em seguida, disse o seguinte, olha, ela utilizou o Uber e que foi lesada com uma cobrança abusiva e que até agora, isso na sexta-feira, ela disse que não havia sido resolvido. Pode acontecer de ter uma cobrança diferente? Ela ser lesada? Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bernardo Quartin. Bom dia a todos os ouvintes da Mega 95, da 95 Capital. E os Uberianos, né? Está nos ouvindo aí. A questão do valor diferenciado, pode ser cobrado o valor diferenciado, sim. Isso aí é dado pela questão do preço dinâmico, tá? O preço dinâmico, ele é calculado de certa forma assim, quando os passageiros já entram no aplicativo, então, automaticamente, você só entra no aplicativo quando você tem interesse de utilizá-lo, né? Então, já é feita uma equação de quantidade de passageiros para a quantidade de motoristas à disposição naquele local. Então, o aplicativo já de imediato, ele já faz essa equação, ele já vê qual que é a quantidade de passageiros solicitando a corrida e já vê a quantidade de motoristas, se é suficiente ou não. Se não for suficiente, existe uma elevação no valor, a alegação da aplicativa, a justificativa também é para que outros motoristas fiquem online também, para ficar à disposição. Só que esse valor também, ele diminui à medida que os motoristas vão ficando online ou vão se deslocando para aquela região. Haja vista também o seguinte, que esse preço, essa variação de preço também, ela não altera o valor de todas as corridas no campo grande inteiro. É simplesmente num local determinado, porque aquele local determinado, existe uma necessidade grande de carros ali para atender as chamadas. Sobre essa questão também do atendimento, se ela for lesada ou não, eu estou muito feliz aqui em dizer a vocês, nós entramos ontem com um projeto de lei municipal de iniciativa popular, ao qual, dentro desse projeto de lei também, nós aderimos, né, algumas regras que foi solicitada através da comissão a qual participei, e também colocamos lá também a disposição da população, o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ao qual os aplicativos vão ter que colocar em campo grande também, o SAC, para atender a população, caso se sintam lesados. Bernardo, reclamaram na sexta-feira sobre alguns carros que estão na praça, e aí o ouvinte dizendo o seguinte, ó, com mau cheiro, os taxistas não ligam o ar, será que é para economizar combustível? E também com relação ao atendimento. E aí, o nosso ouvinte Wagner colocou que se o táxi não fosse tão caro, não existiria esses aplicativos. Como eu falei anteriormente, Marquinhos, e só para esclarecer, bandeira 2 não é uma bandeira, ela não é o dobro da bandeira comum, ela é apenas um acréscimo de 20% em determinados horários, e quando você tem alguns feriados, ou datas sazonais aí que você precisa utilizar. Essa questão do atendimento, Marquinhos, ela tudo esbarra também num contexto onde o grande, digamos assim, a instituição que nos ajuda é o poder público também. Não adianta ou o sindicato só propor uma fiscalização, o poder público tem que nos ajudar a fiscalizar, ou nos dar a autonomia para que a gente possa fazer essas verificações, e existe um telefone da Getran, se não me engano, 158, onde é que as denúncias podem ser feitas, se o carro não está higienizado, se o carro não está bom, ou se não está com devido estado de manutenção. Agora, quando entramos ao sindicato, a gente propôs um curso de qualificação justamente para poder atender melhor a população. E isso tem que ser uma constante. Agora, isso só acontece, Marquinhos, e a população tem que ficar atenta a isso quando você tem um poder público que ele não só vai ficar coadjuvando e vai deixar as coisas acontecerem às suas próprias regras, ele vai participar também. Então, quando há participação do poder público, principalmente do executivo, em fazer esse paralelo, olha, vou ajudar e vou propor também junto com a categoria, porque um curso, ele tem custos. Poxa, eu cedi o meu auditório, o fulano entra com alimentação, o CSENAT ou outra entidade entra com os professores, e aí você capacita esse profissional também para atender, porque você tem um profissional que está com 20 anos que não vai para uma sala de aula. É inadmissível isso, do ponto de vista sindical e do ponto de vista de qualidade de mão de obra. Então, não depende só, eu não tenho mecanismos para fazer essa fiscalização. Cabe também ao poder público instituir ou enrijecer regras, mas, e ser bem claro, se vai se fazer regras para o táxi, que também que se faça para os motoristas de aplicativo também. E essa questão, só voltando um pouquinho, essa iniciativa de trazer esse projeto popular é legal, mas caberia também às OTTs, e no caso quem vai gerir o aplicativo, também está inserido nessa discussão, porque também é obrigação deles também de buscar, assim como o sindicato busca, a qualidade da mão de obra, e está estabelecida aqui justamente para a gente não ter esse problema dessa senhora aí que foi lesada, que pode ter acontecido também com o táxi, e ela também não tem onde reclamar. Eu vou fazer uma pergunta para o representante dos aplicativos, mas eu quero apenas falar aqui com relação ao uso do taxímetro. O uso do taxímetro foi uma conquista do usuário, né? Antigamente não tinha o taxímetro, as pessoas reclamaram, não tem taxímetro, tal. Cobre o que quer. É, tal, cobre o que quer. Então foi, inclusive agora estão implantando o taxímetro na... Virtual, né? No mototáxi. No mototáxi. Então eu acho que o taxímetro é uma medida salutar, né? E que termina controlando e termina você utilizando o veículo, você vai saber quanto é que você vai ter que pagar no final da corrida. Agora com relação, por exemplo, à regulamentação dos aplicativos. Há uma resistência muito grande dos motoristas de aplicativo nessa regulamentação. A verdade é essa. O pessoal gostaria até que não houvesse regulamentação. E aí a gente nota isso exatamente na propaganda que a Uber faz para ter mais motoristas. Você não acha que quanto mais motorista tiver, termina prejudicando aqueles que já estão há mais tempo? Não poderia os aplicativos ter também um número regular de pessoas, de motoristas? De repente todo mundo é motorista da Uber aqui. Minha filha já vai comprar um carro, todo mundo é motorista. Como é que vai sobreviver esse mercado se todo mundo faz parte da... Porque a Uber está fazendo hoje, estou vendo aqui no jornal, uma página inteirinha da Uber procurando gente para ser motorista e tal. Você não acha que se não houver regulamentação mais rigorosa, menos flexível do que os APPs, o pessoal dos aplicativos querem, termina prejudicando a própria categoria? Não, senhor. Não. Eu vou te explicar para o senhor. Primeiro, sobre a questão que o senhor colocou agora, sobre a regulamentação, que nós somos contrários, isso não é verdade. Isso está sendo vinculado e isso saiu por parte do próprio prefeito, e a mídia tem divulgado isso erroneamente. Tanto é, senhor Sérgio Cruz, que ontem nós apresentamos um projeto de lei de regulamentação do nosso serviço e não é baseado naquilo que nós pensamos e não é baseado naquilo que nós achamos. É baseado no projeto de lei federal, ao qual o senador Pedro Chaves, ele é relator. Nós nos inclinamos, nossa assessoria jurídica, junto com alguns conselheiros, nós nos inclinamos diante desse projeto de lei federal e nós adequamos a algumas normas que o próprio decreto e a própria comissão estipulou. Como, por exemplo, o 7% em relação ao preço público. Nós adequamos a esse projeto de lei também, nós concordamos desde o início com o curso, ao qual o Bernardo Quartin falou agora aqui, nós concordamos também com essa qualificação também. Nós concordamos com que exista realmente uma qualificação do profissional que isso venha a influenciar positivamente para a população. Então, a regulamentação, nós batemos nessa mesma tecla, nós concordamos com a regulamentação. O que nós não concordamos é com uma canetada. Vai lá e mete a caneta, porque isso é algo que a própria Constituição Federal também nos garante. Que o poder público, ele venha a influenciar o mínimo possível sobre o que é algo que é privado, que é uma empresa privada. E eu, volto a frisar aqui, não estou defendendo a empresa Uber, estou defendendo os motoristas. Porque aqui já em Campo Grande já existe mais aplicativos além da Uber. Então, sobre a questão da regulamentação, quero deixar bem claro, nós desde o começo, nós sempre fomos a favor. Sobre a questão de quantidade de motorista. Nosso serviço, Sr. Sérgio, é um serviço autônomo. Nós dizemos que tem que diminuir a quantidade de carro. Seria a mesma coisa que o senhor dizia, que a gente tinha que colocar uma quantidade X de vendedor de pipoca, de vendedor de cachorro quente, de lanchonete, de trailer, de rádio. Bom, enfim, é um serviço autônomo. O próprio mercado, ele vai se adequando. E eu, por exemplo, vou colocar meu carro à disposição. Tem todos os custos que eu pago sem isenção nenhuma. Nós não temos isenção de nada. Coloco meu carro à disposição. Se as corridas que estão disponíveis para mim não for as corridas suficientes para me gerar um certo lucro e manter a qualidade do meu veículo, a qualidade do meu serviço, eu automaticamente vou lá e me desligo do aplicativo. Porque a Colpete também, a mim, decidir se vai valer a pena ou não. É um serviço autônomo como qualquer outro. Como qualquer pessoa que monta o seu estabelecimento e coloca à disposição. Nós vemos aí em vários lugares uma lanchonete do lado da outra. Um espetinho do lado do outro. Então, o mercado vai se adequando, vai qualificando. E a proposta da mobilidade urbana é essa. É otimizar se realmente, Sr. Sérgio, o carro. Hoje em dia, se nós olharmos aqui o trânsito de Cabo Grande, os carros, a maioria deles é apenas para o condutor. É uma pessoa dirigindo um carro. Então, por que não? Você vai para o mesmo destino, essa pessoa, seja ela Uber, seja ela útil de aplicativo, vai lá e existe uma carona remunerada, que é essa que é a ideia. E coloca lá o Marcos, coloca lá o Roberto, coloca lá todo mundo. Vamos colocando no carro lá, vamos para o mesmo destino, vamos deixando e cada um faz uma contribuição. Essa é a ideia dos aplicativos, entendeu? Então, o mercado também vai se adequando a isso. Bem, pergunta para o representante da Uber, se tem como um motorista mostrar o valor final da corrida? Pois paguei R$ 28,00 em uma corrida e na outra semana, paguei R$ 18,00 para o mesmo destino. Aí eu ainda perguntei para ela, mas no mesmo horário? Ela falou que no mesmo horário. Então, não tinha diferença de horário, mas a diferença de R$ 10,00 de uma corrida para outra. Existe essa possibilidade e eu volto a frisar lá atrás a última fala. E é excelente essa pergunta, que a gente pode trazer isso à discussão aqui para toda a população, para todos os uberianos. Uberianos não é só os motoristas, mas é os passageiros que andam com a gente, também são os uberianos. Eles têm abraçado essa nomenclatura com a gente. O que acontece? A questão do preço dinâmico não está relacionada, gente, ao horário. Está relacionada à quantidade de passageiro que vai solicitar a corrida. Antes mesmo de solicitar a corrida, Marcos, já é informado para esse passageiro o valor dessa corrida. Ele cabe ao passageiro decidir ou não se ele vai aceitar essa corrida. O passageiro abre o seu aplicativo, então isso já é informado para a própria empresa. Abriu o aplicativo, ali ele vai colocar ali onde ele está, mas na verdade o aplicativo já reconhece de imediato, pelo GPS, onde a pessoa se encontra. Então, ela vai colocar ali o destino final. E nisso ali já é feito um cálculo de imediato qual que é o valor mínimo ou o valor máximo daquela corrida, se não houver uma alteração no trajeto. E isso também já é informado se esse preço está dinâmico ou não. E se houver preço dinâmico naquele momento, o próprio aplicativo informa, nesse momento está em preço dinâmico. Se o passageiro quiser aguardar um minuto até que fique instável a quantidade de motoristas para a quantidade de passageiros, o preço normaliza. Qual que é o preço normal? O preço normal desse aplicativo exclusivo é R$ 0,15 por minuto, é apenas R$ 2,50 a chamada, e R$ 1,10 por quilômetro. Então, para todos os ouvintes já ficarem cientes, quiserem anotar isso, para esse aplicativo exclusivo é R$ 2,50 a chamada, R$ 0,15 por minuto e R$ 1,10 o quilômetro. Fora disso, está no preço dinâmico e é só a gente se atentar ao próprio aplicativo que ele vai informar. E no final da corrida, não tem como não ser informado o valor, porque o motorista precisa, no celular, apresentar o celular para o passageiro e o próprio celular vai apresentar o valor da corrida. É o celular que nós não temos, assim como o taxímetro não, o motorista do táxi não tem como alterar o taxímetro, nós também não temos como fazer nada. A gente vai lá e clica, o próprio aplicativo vai lá e demonstra o valor final da corrida. Bernardo, o Emerson pediu para comentar sobre os valores que os taxistas pagam em seus veículos, descontos que existem, e mesmo assim eles continuam cobrando caro a corrida, enquanto os motoristas de aplicativos não têm esses descontos, mas conseguem ao mesmo tempo oferecer um preço diferenciado. O que ele quer dizer é o seguinte, será que não consegue diminuir o valor hoje do preço dos táxis, porque tem mesmo esses descontos, não é? Claro, não, tem esses descontos, mas foi uma luta de categoria, que não foi só exclusiva aqui de Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul, foi uma conquista na esfera nacional, porque o taxista, ele não pega o seu táxi para poder levar a família dele, para poder passear, ou para fazer outra atividade. O táxi dele é táxi 24 horas. Então eu tenho que ter dois carros, eu posso ter o desconto num carro, mas eu tenho que ter o outro carro para poder me movimentar. Eu tenho o meu carro que eu vou levar meu filho na escola, que a minha esposa vai fazer compra no mercado, e eu tenho o carro que é táxi, que é placa vermelha, que tem o taxímetro, e voltando, Marquinhos, então eu já justifico isso, porque você paga os seus tributos, você tem, mas inclusive para mim ter, por exemplo, desconto, eu tenho que ter toda uma planilha, e todos os meus impostos em dia, para mim tem uma isenção, não é assim, olha, porque eu sou taxista, eu vou lá e tenho isenção. Toda a gama de impostos propostas pelo poder público, ela tem que estar em dia para que eu pague, na esfera estadual, na esfera municipal, porque todas as informações nossas são cruzadas. Então eu tenho esse desconto, mas na contrapartida eu tenho que ter um outro carro para poder fazer a minha mobilidade. Essa questão do taxímetro, de você abaixar ou não, o máximo que você vai chegar num valor de cobrança, é no máximo quando você tiver ali os 20% da bandeira 2. Certo. Essa diferença, o Elton, da gente conversa, Sérgio, é que você não é o taxista que propõe esse preço, esse é um preço público feito com uma comissão junto com o município, a agência de regulação, a Getran, vários outros órgãos consultivos que participam, que chegam nesse valor, e aí é proposto para o usuário. Então não sou eu que determino isso, é uma junta que nós nos reunimos e olha, e diga-se de passagem, estamos há 3 anos sem, sem você ter reajuste, 3 ou 4 anos sem reajuste. Quando você, por exemplo, uma empresa, ela determina o preço de um, ou não, você vai cobrar X desse trajeto, esse trajeto. Eu faço um questionamento, porque como, por exemplo, o tiozinho que vende lá a mortadela, lá na periferia, a balança dele, se ela não te vende, se ela tirar 100 gramas e alguém fizer uma reclamação, a balança dele é presa e ele vai pagar uma multa. O taxímetro, ele não pode bater com 10 metros de diferença, que ele é reprovado pelo Inmetro. Então, o que me garante essa cobrança justa, seja por aplicativo A, B ou C, através do aparelho celular que eu trouxe de fora e de um aplicativo que faz uma regulação virtual e oscila para cima e para baixo. Então, até sugiro trazer alguém da defesa do consumidor justamente para falar sobre isso, porque nós estamos cobrando de acordo com o equipamento que é homologado pelo Inmetro, que é ferido pelos órgãos públicos, que é autorizado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito e eu estou competindo com um que tem uma variável para cima e para baixo, às vezes mais barato até e até acontece, eu acho que essa conta tem que fechar porque todo mundo precisa sobreviver. Agora, livre concorrência, eu não posso botar uma antena ali do lado e transmitir na mesma frequência, eu não posso, se eu tenho várias lojas e várias lanchonetes, eu tenho que, pelo menos, o alvará de localização, eu tenho que ter, a vigilância sanitária, eu tenho uma série de requisitos para eu poder trabalhar, para eu ter essa identificação. então, e essa comissão consultiva nossa, ela não foi uma canetada, Wellington, não foi uma canetada do prefeito, nós, houve uma, 16 membros que se reuniram, inclusive da Câmara Municipal, do Executivo, e houve um balizamento para que se chegasse nesse decreto, e eu não acredito, no nosso entendimento, que não foi impositivo, ele foi consensual. Agora, se eu não tiver um balizamento, ontem eu tive um taxista, que ele foi, buscaram lá, não vou falar o nome dele, mas foram no ponto de táxi, e buscaram o carro dele por busca e apreensão, por não conseguir pagar. Aí eu pergunto, poxa, se o mercado está tão regulado, ele falou, eu não consegui pagar minhas prestações, foram lá, levaram o carro do cidadão, como que fica? A esposa, eu sei da história, depois eu te dou passo para você, você pode até entrar em contato, para averiguar, a esposa com câncer, filho com algumas necessidades, como que esse profissional vai trabalhar com um mercado que supostamente esteja regulado, não tem como, você tirar quase 60% com o inchaço da malha viária e da oferta de mão de obra de transporte, então fica difícil, até acho que a gente precisava de mais tempo para entrar em outros aspectos aqui, Sérgio e Marquinhos. É verdade, porque já são 8 horas e 32, passamos dois minutos já, o Pedrinho Espina já, agora, só aqui, com relação a antecedentes criminais, exigência dos aplicativos, essa mesma exigência existe para os profissionais do táxi, sim ou não? Sim, existe. Existe. A Márcia diz que o sol brilha para todos e apoia os aplicativos, mas seria interessante uma maneira de identificar os veículos, falando com relação aos aplicativos. Então vamos isso. Partindo do princípio que não se pode vencer, junte-se a eles, é possível o táxi utilizar o aplicativo Uber para ajudar num retorno? Já estão usando. Então está aí. Marquinhos, não sou contra os aplicativos, mas eu conheço motoristas de aplicativos que estão trabalhando sem o mínimo de experiência no trânsito, tiraram sua CNH há 5, 6 anos e ficaram sem dirigir. Compraram carro e agora já estão transportando passageiros fora veículos rodando com pneu careca. Aí já é um problema mesmo de fiscalização. Tem motorista de carro chique querendo transportar só mulheres. Ô gente, aí também vamos... É, o Cid Mar que está falando. Isso pode acontecer? O cara escolher quem ele pode carregar? Não, não, não pode, tá bom, é porque o tempo já... Muito obrigado. Tá ótimo. Marquinhos, um passageiro que já voltou a utilizar o táxi me disse que solicitou um veículo via aplicativo e quando chegou o carro veículo rebaixado. Isso pode, Wellington? Não, não pode. Veículo rebaixado? Também não pode. Nos aplicativos, os passageiros avaliam os motoristas. E no táxi? É feito... Tem essa avaliação já. O ouvinte diz que táxi não paga IPVA e é isento de vários tributos. Não paga IPVA? Não. Então tá certo. Então poderia ser mais barato. O Carona está legalizado na cidade? É um aplicativo? Carona? Eu não conheço. Tá legalizado. Tá legalizado pelo decreto, né? E aí, se o Uber desligar os aplicativos, para onde vão esses motoristas? No outro dia a gente responde. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Bom dia, Obelianos. Obrigado por todos terem ouvido a gente. Um forte abraço aos motoristas e aos passageiros. E votem na nossa lei. Tá aí todas as fanpages, tá tudo aí. Votem e conheçam a nossa regulamentação, conheçam as normas que nós estamos colocando à disposição. Obrigado, Capitão. Wellington Dias, presidente da AMO, Bernardo Quartin. Posso fazer minhas considerações? Posso, né? Rapidinho. Todos os taxistas, um abraço, um abraço à população aí, ouvinte da Capital 95. Estamos trabalhando em prol daquilo que é legal e para o bem-estar das pessoas que utilizam o transporte de táxi e de aplicativo. E eu vou ter que dar mais 30 segundos para você. Fala do aplicativo do Sintaxi com desconto maior que é verdade. Nós temos o aplicativo que ele dá de 30, 35%. O MS Taxi já está rodando. O MS Taxi está respondido. Isso.